O ponto mais alto da saga com certeza são os duelos de Sabre de Luz, tanto nas séries quanto nos filmes. Os duelos são sempre a parte mais aguardada pelos fãs. Em sua maioria, os Sabres de Luz são utilizados pelos Jedi e pelo Sith. Trinados desde tenra idade, mostram um show a parte com os movimentos no campo de batalha. Há também aqueles que não fazem parte dessa linhagem de duelistas, mas são trinados para utilizar essa arma com algum propósito. Ao longo das eras, houveram várias traições cometidas por mestres e aprendizes, tanto Jedi quanto Sith, que acabaram resultando muitas vezes em morte após um duelo com essas espadas brilhantes. E esses são os cinco melhores duelos de Sabre de Luz entre Mestre e Aprendiz. Assajj Ventress vs. Conde do Khan Está indo tão cedo, Mestre! Após anos como aprendiz do Conde do Khan, Assajj Ventress foi se tornando cada vez mais poderosa, a ponto de Darth Sidious sentir o seu crescente poder. Com o receio de que ela possa estar sendo treinada para matá-lo, se desordenou que do Khan provasse sua lealdade a eliminando-o. Após a tentativa fracassada e a ilusão de sucesso, Ventress volta para o seu planeta natal, Datomi, e com a ajuda de seu Khan, tentou se vingar de seu ex-mestre, mas também acabou fracassando. Acreditando ter sido atacado por Jedi, Dukan passou a desejar um novo assassino, e aceitou a oferta de Mantaus em adquirir um Zabraki Datomiriano. Sem saber que ele estava em domínio das Irmãs das Trevas, Dukan treinou o Savage Opress como aprendiz, até que Assajj Ventress revelou estar viva para o Conde, e pôs em prática seu plano de vingança. Como um duelista experiente, o Conde foi capaz de lidar com seus dois ex-aprendizes. Após ser pressionado por Ventress e castigado a todo momento pelo Conde, Savage se voltou contra ambos e os atacou. Na tentativa de fugir, Dukan foi seguido por Ventress, que e as sós tentaram dar o fim na história de uma vez por todas. Mas com pouca experiência se comparado ao Conde, Ventress foi derrotada e conseguiu fugir, antes de ser executada pelo seu ex-mestre. Darth Maul vs Darth Sidious Pouco mais de 10 anos após sua suposta morte, foi descoberto que o antigo Lord Sith Darth Maul estava vivo, e permanecia exilado em um planeta lixão na orla exterior, Lotho Minor. Resgatado pelo seu irmão e recondicionado pela mãe Talzin, Darth Maul passou a buscar vingança pelo Jedi responsável pela sua derrocada, além de fortuna e poder. Se aliando ao Olho da Morte, um grupo de guerreiros honrados com o objetivo de real ver o controle de seu planeta natal, Mandalore, Maul assumiu o controle do planeta e se autoproclamou líder do Olho da Morte. Conforme se tornava mais poderoso, seu antigo mestre Darth Sidious sentiu o seu poder, até que decidiu ir ao seu encontro. Acreditando que se reuniria ao seu antigo mestre, Maul se ajoelha e afirma que conseguiu sobreviver graças ao seu treinamento, e tudo o que havia conquistado até então, seria para que juntos continuassem com o plano de destruir o Jedi. Mas como a regra dos dois é clara, Sidious o declarou inimigo, e confrontou seu ex-aprendiz junto com seu irmão. Existe uma cena deletada e inacabada dessa cena, que infelizmente não foi adicionada ao episódio, nem mesmo nas versões estendidas para streaming ou DVD. No meio da luta, Savage Opress tenta empurrar Sidious da sacada do prédio. O Lord Sidious mais rápido, utilizou a força para puxar os dois irmãos que caíram junto com ele. No chão, a luta continua, e Maul é empurrado com a força por Sidious, e acaba ficando desacordado. Nisso, Darth Sidious acaba assassinando seu irmão. Meu irmão. É então que, com raiva e em posse do sabre negro, Maul parte para cima do seu ex-mestre, mas acaba não sendo páreo para ele. Ao invés de matá-lo, Sidious o captura e o tortura numa fortaleza. A continuação dessa história está no quadrinho filho de Datomir. Conde Dukan vs. Mestre Yoda Me tornei mais poderoso do que qualquer Jedi. Até você! Após décadas como Jedi e ex-aprendiz do Grão Mestre Yoda, Conde Dukan teve sua fé na Ordem Jedi e na República Abalada. Depois de simpatizar com Lord Sith Darth Sidious, Dukan decidiu abandonar a Ordem. Quando se tornou Lord Sith Darth Tyranus, Dukan passou a desejar o extermínio da Ordem Jedi ao lado de seu novo mestre. Mais de dez anos depois, durante a Batalha de Geonosis, o Conselho Separatista ordenou a retirada do exército droide e de toda a aliança do planeta. Enquanto partia em direção ao hangar, Onde estava sua nave pessoal, Foi seguido por Anakin e Obi-Wan. Dukan foi o maior duelista de sabres de luz do seu tempo na Ordem. E chegando no hangar, Derrotou os dois Jedi com muita facilidade. Acreditando que tinha terminado, Eis que surge o seu antigo mestre. E Dukan mostra o quanto se tornou poderoso com o lado sombrio. Nisso, Os dois pegam seus sabres de luz. E num duelo intenso, Ambos permanecem empatados devido a suas técnicas. Até que Dukan percebe que não seria páreo para o mestre Yoda por muito tempo. Para fugir, O Conde usou a força para derrubar um pilar em cima de Obi-Wan e Anakin. Com isso, Mestre Yoda se concentrou em salvar seus companheiros Jedi. E Dukan acabou escapando. Ahsoka Tano vs Darth Vader Era sabido que você estaria aqui. Nosso encontro a muito esperado finalmente se deu. Depois de ser inocentada do ataque ao templo Jedi com a ajuda de seu mestre, Ahsoka Tano optou por não voltar para a Ordem. Tentando se afastar da vida que teve, Ahsoka se encontra com Anakin Skywalker pela última vez antes de ir lutar no cerco a Mandalore. É quando tudo muda, A guerra termina, A república e os Jedi são destruídos, E o império assume a galáxia. Anos depois, Ahsoka se vê fazendo parte de uma célula rebelde. Pequenos grupos de pessoas determinadas a combater a tirania imperial. E que mais tarde se tornaria a aliança rebelde. Durante uma missão mal sucedida em Lothar, A tripulação fantasma volta para a frota rebelde, Com a nave imperial roubada e rastreada. A frota é atacada por um simples caça imperial, Ágil, Rápido e poderoso. No meio do conflito, Ahsoka sente uma forte conexão com o tal piloto, E descobre que ele foi o seu antigo mestre, Anakin Skywalker. Minha aprendiz vive. Determinada a encontrar respostas, Ahsoka e seus amigos Ezra Bridger e Kenan Jerrus, Vão para Malacor V. Ao seu encontro, Seu ex-mestre, Agora, O Lord Sith Darth Vader. Ainda sem acreditar no que o seu ex-mestre e amigo havia se tornado, Ahsoka e Vader conversam brevemente. Acabam sacando seus sabres, E começam um duelo agressivo. No meio da luta, Os dois chegam na borda do templo Sith, E Vader a empurra com a força. Acreditando que ela estava morta, Vader volta para tentar tomar o Holocron Sith nas mãos de Ezra e Kenan. É então que Ahsoka intervém e novamente ataca o Lord Sith, Destruindo parte de seu capacete. Nesse momento, Acontece a parte mais emocionante desse duelo. Anakin Skywalker reaparece para sua ex-padawan em meio a tanta escuridão. Ahsoka tenta ficar ao seu lado, Mas Vader é quem está no controle. Então, Os dois ficam a sós e a luta continua. Antes do templo Sith explodir, Ahsoka estava disposta a se sacrificar para detê-lo. Mas Ezra Bridger, Que foi enviado para o mundo entre mundos para salvá-la, Acaba cumprindo a sua missão arretiando de lá. Anakin Skywalker vs Obi-Wan Kenobi Farei o que for necessário. Você vai tentar! Após ter sido atacado pelos seus próprios soldados, Obi-Wan Kenobi se encontra com o senador Bay Organa e com o mestre Yoda. E acaba descobrindo que os Jedi foram destruídos. Indo para o templo Jedi para descobrir o que aconteceu, Obi-Wan vê que seu ex-aprendiz havia se voltado para o lado sombrio, E foi um dos responsáveis pelo massacre no templo. Ele vai em busca de Anakin, E Padme Amidala involuntariamente o leva até Mustafar, Onde Anakin estava. Lá, Os dois acabam discutindo sobre o ocorrido. Percebendo que o seu ex-aprendiz e amigo havia caído para o lado sombrio de vez, Obi-Wan não tinha outra escolha senão confrontá-lo. Mestre e a aprendiz se enfrentam numa instalação separatista no planeta vulcânico. Essas instalações ficavam acima de um rio de lava, E eram seguras por escudos defletores. Os dois acabaram destruindo o painel de controle, Que resultou no colapso da instalação. Enquanto o lugar se desmanchava, Os dois não paravam de lutar, Até que foram para em cima de droides de mineração. É então que Obi-Wan pula para o terreno firme, E a luta finalmente termina. O então Vader cheio de confiança salta para cima de seu ex-mestre, E Obi-Wan com a vantagem, Acaba por mutilá-lo, Arrancando seu braço esquerdo e as suas pernas. Sabendo que o salvando resultaria em algo pior, Obi-Wan vai embora e o deixa queimar até a morte. Skywalker permanece vivo o tempo suficiente, Para ser resgatado pelo seu novo mestre, Que fez o possível para salvá-lo, E o pôs numa armadura que fosse capaz de mantê-lo vivo. Foi então, Que a Naguim Skywalker, Ficou conhecido oficialmente como Darth Vader. E aí